Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal de quem de hoje eu vou passar para vocês aí essa pintura pintando essa joaninha. Eu estou fazendo a almofada, tá? As meninas que me pediram aí para fazer a almofada com as perninhas, então, é essa daqui. Só que eu estou fazendo ela no tamanho pequeno, eu estou usando aqui essa malha, é malha de camiseta, aquelas camisetas de algodão. Então, essa malha aqui eu compro por quilo aqui na 25, aí na sua cidade eu não sei se você encontra ou tem para comprar. Se não tem, você pode usar o tecido branco que você está aí acostumado a fazer as pinturas de vocês. Como é para fazer a almofada, eu acho que a algodão, essa malha de algodão é melhor, principalmente para criança. No caso, eu faço para mim e coloco aqui na minha cama. Aí eu gosto, quando eu vou deitar assim para usar o telefone à noite, o celular, essas coisas, eu gosto de encostar a cabeça. Aí é um tecido, assim, bem gostoso. Só que não é aquela malha que estica muito, tá, pessoal? É aquele tecido, aquela malha de algodão. Vocês viram aí, eu puxando, vocês viram como é que ela tem pouca elasticidade. Então, você pode usar o tricoline, 100% algodão, é aquele tecido de algodão cru. Sendo branco ou uma cor transparente assim que dê para fazer uma pintura legal, funciona, tá? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou passar para vocês aí, pintando a Joaninha. Então, essa almofada, eu vou fazer o vídeo em várias etapas, porque não dá para fazer um vídeo muito longo, porque o meu celular não consegue, eu não consigo gravar muito tempo assim no celular, tá, meninas? Então, vai ser vídeo de 15, 15 minutos. Então, a primeira parte, eu vou começar a pintura, a segunda vai ser a pintura também, e assim eu vou fazendo o passo a passo para vocês. Espero que vocês gostem, não esqueçam de curtir o vídeo, porque cada vez que vocês assistem meus vídeos e curtem, o YouTube vai entender que vocês estão gostando. Eu vejo que tem bastante visualizações, mas aí vocês esquecem de curtir, não esqueçam, meninas. E compartilha lá nas redes sociais de vocês e com as amiguinhas de vocês o passo a passo aí dessa almofada. É bem fácil de fazer. Então, vamos lá para o passo a passo e as cores que eu vou usar. Para fazer o rostinho e a pele dela, eu, se você quiser fazer o bracinho todo de preto, você faz. Eu acho, eu gosto, eu acho que fica mais bonito assim, não fazer de preto. Mas aí, você vê aí, na hora que você vai fazer. Aqui é só passando a diquinha para vocês. Então, eu usei essa tonalidade que é uma cor minha, que é o... uma cor que eu fiz, mas isso você pode usar o salmão bebê, pode usar o amarelo pele, tá, meninas? Então, eu uso a minha paletinha que eu fiz aqui, que eu tenho minhas cores. Aí, como sombra também eu usei esse, você pode usar o caramelo ou pode usar o telha. O telha também dá certo, tá, pessoal? Se você tiver o telha aí, ó, usa para fazer a sombra, que fica legal também, ó, viu? Aí, você pode usar o caramelo ou o telha, que dá certo também. Então, essas são as cores que eu vou usar para fazer o rostinho e o bracinho dela. E o branco, né, para dar a luz. Vou preencher todo o bracinho dela e o rostinho, tá? Aí, eu vou preencher e volto já com ele preenchido. Aqui, como é só para preencher mesmo, aí é para não ficar muito tempo aí no vídeo. Aí, é só isso, só preenchendo, vou só preencher. Vou tentar depois aproximar um pouco o vídeo para ficar pertinho para vocês verem cada partezinha que eu for fazendo. Então, eu vou preencher aqui, ó, e o rostinho dela. Então, eu vou preencher aqui, ó, e aí, 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 ó, ó, e aí, ó, ó, e aí, ó, e aí, ó, ó, e aí, ó, ó, e aí, ó, 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 e aí, ó, 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 ó falha, pra não ficar falha. Na hora que você coloca o enchimento, aí ela vai esticar mais um pouco, né, pra não ficar falha na pintura. Como esse tecido é diferente dessa carinha, que é uma malha, né, então tem que preencher bem, pra poder ficar bem legal a pintura. Aí pronto, preenchi, agora eu vou vir com a cor de fazer a primeira sombra, no caso você vai usar o pêssego, a primeira sombra você usa o pêssego. Eu estou usando a minha tonalidade que eu fiz, mas eu estou passando pra vocês aí a cor que vocês podem usar, tá? Você usa o pêssego primeiro e depois pra acentuar a sombra a gente volta com, eu vou voltar com o telha, se você não tem o telha pode ser o caramelo. Ó, preenchi todo o rostinho, aí eu vou vir com essa cor. E vou fazer toda a sombra, meninas. Aonde vai a sombra? Ó, a sombra vem aqui, tá vendo? Essa partezinha aqui que vem sombra. Fiz a primeira sombra com o pêssego, agora eu volto com o telha e faço a segunda sombra. Agora, eu venho com o branco. E aonde vai o ponto de luz, eu vou fazer com o branco. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto